Aqui, Gustavo Gaia. Quietos demais. E nas últimas semanas, o PT, a esquerda aqui, tem ficado muito quieta em relação à tentativa de retirada de assinaturas da CPMI do 8 de janeiro. Aparentemente, eles haviam desistido, mas nós sabíamos que isso jamais seria possível. Afinal de contas, essa CPMI, que vai provar os atos criminosos do governo federal, desse ministro da Justiça e desse ladrão que ocupa a cadeira presidencial, no sentido de ter facilitado e até mesmo fomentado esses atos de vandalismo no fatídico 8 de janeiro. A CPMI seria a ferramenta que provaria isso e também poderia derrubar, não só o ministro, mas levar ao impeachment do criminoso. E aí eles entraram em uma semana de silêncio. Não conseguiam tirar mais nenhuma assinatura. Isso chamou a atenção. Porque uma assinatura ou outra, um deputado ou outro se vender ali, vender a sua alma para o capeta, era o esperado. E aí nós tivemos uma seguinte notícia. Um partido fez uma reunião, isso nos leva a crer que é algo que está acontecendo com alguns partidos, onde eles decidiram não retirar a assinatura agora, mas vão retirar as suas assinaturas no dia anterior à sessão do Congresso. Eu vou explicar o que isso significa. O regimento da casa diz que a CPMI poderá ser instaurada se até a meia-noite do dia anterior houver o número de assinaturas necessárias para que ela alcance o seu quórum e seja instaurada até a meia-noite do dia anterior. Qual é a estratégia dessa galera? A estratégia deles é tirar as assinaturas, retirar as assinaturas no último momento possível para que não dê tempo para a oposição ou para os patriotas ou para as pessoas de bom senso ou para os não criminosos buscarem novas assinaturas. É muito simples. Eles vão tentar retirar em massa as assinaturas na noite anterior para que não dê tempo de que o nosso lado consiga conquistar ou coletar novas assinaturas. Na minha opinião, isso não só é imoral, mas chega a ser criminoso. É algo que máfia faz. É algo que grupos de gangster... Que facção criminosa? Então, qual é o objetivo desse vídeo aqui? No seu estado, você sabe quais são os senadores? Quais são os deputados que assinaram? Pois então aprenda o nome deles. Algumas dessas pessoas vão trair o Brasil, trair a democracia, entregar o Brasil de vez para uma facção criminosa em troca de emenda parlamentar, em troca de cargos de segundo escalão. Nós já tivemos aí alguns deputados que fizeram isso. Estavam com muita sede e pularam no pote. Mas há outros deputados e senadores que estão organizando uma evacuação, um boicote a essa CPMI nos últimos minutos do dia anterior ao dia 18. Ou seja, no dia 17, vai ter gente vendendo a sua alma, entregando o país para o crime, em troca de cargos e emenda parlamentar. Fique esperto. E aqui vem a segunda parte desse vídeo. Nós não vamos esquecer os nomes dessas pessoas. Nós faremos questão, não só eu, parlamentar, nós, você vai me ajudar. Nós faremos questão de que esses nomes, essas pessoas, jamais sejam esquecidas e que elas não sejam reeleitas. Está na hora da gente limpar a política brasileira de pessoas que não têm o menor escrupulo, que só pensam em ganho próprio, que não pensam na sociedade e que vendem os seus princípios, os seus valores por um cargo de segundo escalão ou por algumas emendas parlamentares. Por dinheiro. Vendendo o Brasil por dinheiro. Então nós vamos divulgar constantemente o nome dessas pessoas para que elas não tenham mais nenhum cargo político ao longo de suas vidas. Será um suicídio político para todo e qualquer parlamentar que fizer isso. Esse é o plano deles. Nós já estamos sabendo. Me ajude a divulgar esse... Vamos lá. O Gustavo Gaia falou aqui, isso aqui, eu tenho mais alguns vídeos de alguns outros... Isso é inteligência de um país? Não deve? Tenho mais alguns vídeos de alguns outros deputados aqui que a gente pode colocar aqui. Mas o Gustavo Gaia, ele está dizendo que isso que está sendo falado e a gente ouviu em todos os lados, chegando à noite, não será um deputado que vai tirar o nome ou um senador que vai tirar o nome, mas o partido vai tirar tudo. Então, é isso que está sendo falado. No outro lado, um contra-golpe ao que está sendo falado, porque são teses, são teses. Uma tese é que eles vão esperar para o último minuto do segundo tempo para retirar a assinatura para que não há tempo nem para que você coloque a assinatura e a gente não consiga colocar a CPMI para funcionar. Essa é uma tese. A outra tese é que o Lira está brigado com o Lula. O Lira não foi à China. Dizem as notícias porque o médico falou para ele não ir, mas tem muitas pessoas acreditando que isso é conversa mole, igual o Lula quando disse que estava doente. Todo mundo sabe que o Lula Lira foi uma coisa conversa para boi dormir. Então, muitas pessoas acreditam que o Lira se recusou ir à China porque está brigado com o Lula. E quando o Lula foi à China, o Lira criou-se o maior grupo na Câmara. E esse grupo estará à frente para causar a CPMI para derrubar o Lula ou para pedrejar o Lula, dar umas porradas no Lula porque eu acredito que a CPMI não vai ser a queda do Lula, mas será o começo de uma queda do Lula. E agora, com a live que a gente fez hoje mais cedo, se você não viu, assiste quando a gente terminar. Nós falamos sobre o quê? A jogada que os globalistas fazem uma declaração de guerra contra o Lula. Os jornais aqui nos Estados Unidos que apoiaram o Lula, que abraçaram o Lula, está dizendo que nós nos sentimos traídos porque o Lula ataca os Estados Unidos e a Europa e abraça com a China, com a Rússia, com a Venezuela, Nicarágua e etc. Então, foi a guerra declarada. O Lira, que é um dos líderes dos globalistas, juntou o maior grupo que existe na Câmara. Ou seja, esses são globalistas. Os globalistas declararam guerra com o Lula, que é um comunista. Então, muitas pessoas em tese acreditam que sim, dia 18, essa CPMI vai sair porque os globalistas declararam guerra com o Lula. Eu li para você hoje jornais americanos que apoiavam o Lula, que apoiaram o Lula, que ajudaram o Lula, como por exemplo George Soros, e agora dizendo que se sentem traídos porque o Lula virou as costas para os Estados Unidos, para a Europa, para o Ocidente e caminhou para o comunismo. Aí você vê os globalistas dizendo boa sorte, isso aqui é uma ameaça. É uma ameaça? Boa sorte. Já viu quando você olhou para o teu filho, o teu filho vou fazer isso, a mãe fala para o filho assim, boa sorte, você sabe que o chinelo vai comer. Você sabe quando a sua mãe fala, não faz isso, você fala que vai fazer, ela fala, boa sorte, normalmente o chinelo vai comer. E é basicamente isso. Ou você volta ou o pau vai comer. Acreditando que isso é uma declaração de guerra, acredito eu que Lira, globalista, está nessa guerra. E por isso acredito eu que no dia 18 a CPMI será lida. Porque o Pacheco volta da China sendo globalista, entendendo que o que aconteceu na China, discordando com que o Lula venha se entregar de peito ao comunismo, eles vão tentar resgatar o Brasil do comunismo que o Lula está levando. então eu continuo acreditando que no dia 18 teremos então a CPMI colocada em prática no dia 18. Isso que eu acredito, porque os globalistas vão bater de frente com os comunistas. teremos no dia Obrigado.